Lembrando então que hoje não é ponto facultativo na cidade do Rio e várias coisas funcionam normalmente. Agora 8h29, Bom Dia Rio fica por aqui, obrigada pela companhia. Amanhã a gente te espera novamente, amanhã, né? Claro, cedinho, cedinho, às 6h da manhã aqui no Bom Dia Rio. E eu te encontro no RJ1 logo mais. Beijo grande, tchau, tchau. Abraço, até amanhã. Bom Dia Rio, oferecimento Três Corações, o café de quem ama café.